A perna que estava dentro da... Aí ele pegou a fata, abriu a... E aí quando ele abriu a osso, ele achou lá dentro... Ah, perna... Lembra? Pois é, não é verdade. Como? Como? Porque hoje a gente ia ter de fato, né, Ney? Eu não sabia que era fechada. Ela era fechada. Não? Não, não é? Mas se você vai falar, só pode falar. Não é? A sua voz já fala? Não. Ah, pode falar. Sim. A gente pode falar que a história fala falando. E ela disse assim... Vamos fazer a história. Então ela disse assim... Depois de tudo que eu passei, você já pode me pegar. Porque eu estava guardada aqui dentro para esse momento precioso que Deus queria nos dar. E essa pérola era a alma. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou a alma. Eu quero papai para me olhar. Papai e minha mulher vão buscar outra. Para pegar. Para pegar a pérola. E enquanto essa pérola estava dando esse barrigão aqui... Que era a hústia. Nasceu uma música chamada Tua Glória e Fares. Mas a música foi feita durante a gestação da Laura. E Laura significa Glória. E essa música se chama Glória. Começou. Elle chamada Tua Glória. Glória. Ela chamada Tua Glória. E a música foi feita durante a gestação da administrators. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.